Clima seco e sol forte na capital do país, para os atletas olímpicos, mais um dia de treino pesado. É no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais, em Brasília, que delegações do mundo inteiro fazem o aquecimento para os Jogos Rio 2016. Inaugurado em março de 2014, o Parque Aquático integra a Rede Nacional de Treinamento, um dos principais projetos de legado das Olimpíadas. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Universidade de Brasília. R$ 1,9 milhão foram investidos pelo governo federal na construção do espaço. Grandes nomes dos saltos ornamentais, que foram classificados para as Olimpíadas, como Hugo Parise e Jackson Rondinelli, treinam no local. Já a delegação australiana treina pela segunda vez em Brasília. A importância de ter um centro que fornece essa infraestrutura é realmente estar recebendo esse celeiro de outros atletas que vêm de outro país, porque vem a qualidade do trabalho que vem sendo feito aqui e usam a estrutura também. Isso ajuda no intercâmbio cultural do esporte. Para o atleta Grant Neal, o espaço tem ajudado e muito a melhorar o desempenho da equipe no esporte. Segundo ele, o centro é excelente e oferece toda a infraestrutura que ele precisa. Além das piscinas olímpicas e de saltos ornamentais, o espaço tem ainda toda uma estrutura fora d'água para que os competidores melhorem a sua performance. A gente assiste a aula de educação física e procura selecionar crianças que têm o biotipo adequado. Posteriormente elas vêm para a piscina e fazem um teste de força, flexibilidade, onde a gente de fato seleciona as crianças que vão fazer parte do nosso projeto. Obrigado. Obrigado.